Olá gente, tudo bem? Aqui eu já subi todas as plantas mais uma vez, venham fazer uma demonstração dessas sementes, tá? É a semente de uma planta também que é seca viva, mas é uma seca viva que ela não corre perigo nenhum, é muito pelo contrário, certo? São as sementes que até eu fiz um vídeo nessa semana, cada semente dessa aqui que você colhe, ela contém duas sementes, pode observar que eu abri uma e tô abrindo outra aqui, tá vendo? E sai duas sementes aqui, certo? Essa planta pessoal, ela é conhecida em muitas regiões do país, aqui do nosso estado e do Brasil, como murta, tá? A murta, tá? Lembrando de murta de trânsito, você vai lembrar o nome dessa planta aqui, e tem pessoas que conhecem também essa planta como a a dama da noite, mas a dama da noite, ela não é dessa espécie, muitas pessoas se enganam como a dama da noite, pelo fato de ela ter a flor quase semelhante e também o cheiro, tá? A dama da noite, ela tem as sementes cumpridas, a semente cumprida e a semente madura, ela dá uma cor branca, tá? Essa aqui é a semente madura, ela dá uma cor vermelha e a murta, ela e a dama da noite, ela madura, com a casca, é branca, tá? Essa aqui ela tá branca porque eu tirei a pele dela que era a pele vermelha, tá? E o nome popular dessa planta é conhecido como murta, tá? Murta. E o nome científicos é mirtus, o nome científico dessa planta aqui é chamado de mirtus, mirtus, tá? Mirtus é o nome dado cientificamente dessa planta aqui e quando você for fazer alguma pesquisa a respeito de planta, procure procurar o nome científico que é para você ter uma informação completa sobre ela, porque o nome científico ela abrange todo mundo, né? O mundo inteiro, o mundo inteiro com o nome só de planta, o nome científico, lógico que eu tô falando. O nome popular, cada país ele tem um nome, cada região, né? Ela dá o nome da planta, entendeu? Então por isso que muitas vezes a gente até confunde o nome de plantas, tá? Mas se você digitar o nome científico M-Y-R-T-U-S, tá ok? Mirtus é o nome científico desta planta linda, eu gosto muito dessa planta da flor, tá? Ela dá uma cor bem verdiosa, é uma excelente planta cerca-viva, muito bonita para você plantar em vasos, pra você plantar ela em calçada, pra você plantar ela em beiro de muros, né? Pra você plantar ela em divisões de terrenos, pra você plantar ela como decoração, você pode também fazer arranjos com essa planta, com a folhagem dela, é muito bonita essa planta, tá? A flor dela tem um perfume magnífico, ok? Então, tem mais um vídeo pra você, um forte abraço, fica com Deus, dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe grandiosamente.